O ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal PL, decidirá os candidatos a presidente e vice de seu partido em 2026. É o que garante Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla. Em inserção veiculada na TV na noite de sábado, 15, nós queremos o Jair Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro, disse Costa Neto na propaganda. Devemos isso a ele, é ele quem tem os votos. Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram o PL o maior partido do Brasil. A próxima eleição presidencial está marcada para 2026, mas Jair Bolsonaro está inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE, como opções de candidatura à direita. Nomes como os dos governadores Tarcísio de Freitas Republicanos, de São Paulo, Romeu Zema Novo, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado União Brasil, de Goiás, são especulados como sucessores do espólio eleitoral do ex-presidente. Em maio, uma pesquisa genial, Coaes indicou que Tarcísio de Freitas e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro PL são os nomes mais bem cotados para concorrer ao comando do Executivo Federal no lugar do ex-presidente. Michele é apontada como melhor opção por 28% dos eleitores entrevistados e o governador de São Paulo aparece com 24%. Entre os bolsonaristas, Michele é a favorita de 41% e Tarcísio de 33%. Em um dos cenários simulados pelo levantamento, Luiz Inácio Lula da Silva PT venceria Tarcísio de Freitas em um segundo turno por margem estreita, 46% a 40%. Este conteúdo foi originalmente publicado em Bolsonaro decidirá candidatos a presidente e vice em 2026, diz Valdemar em propaganda do PL no site CNN Brasil.